Olá, aqui é o Pedro Rozes do Julivali. Hoje vou fazer o terceiro vídeo sobre o Keycloak. Nele eu vou mostrar como fazer a segurança de uma aplicação REST rodando no Alt-Fly. Os pré-requisitos para este tutorial são Java 1.8 ou mais recente, o Maven 3.1.1 ou mais recente, o Git instalado, o jk2 porque a gente vai fazer a chamada do token via terminal e esse cara vai ajudar a gente a poder trabalhar com o JSON e o Keycloak instalado já na sua máquina, que foi mostrado no vídeo 2. Depois na descrição do vídeo eu vou colocar o link desse script aqui que a gente fez, tá certo? Então pode ficar tranquilo que tá tudo lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é iniciar o Keycloak. Ele tá aqui na minha página, nessa pasta. Então a gente inicia ele. A diferença é que aqui, como a gente vai rodar o Alt-Fly também, o Alt-Fly roda de fogo na porta 8080. E o Keycloak, ele é baseado no Alt-Fly, então ele também roda na porta 8080. Então a gente vai precisar mudar a porta do... colocar um port offset aqui para poder adicionar alguns números a mais na porta, com essa quantidade a mais. Ele vai ficar na porta 8180 ao invés de ficar na... na 8080. O comando é esse, então a gente tá adicionando 100. A partir de 8080 vai ficar 8180. Se tudo der certo, nada der errado e vai subir aqui. Acredito que tenha subido, vamos testar aqui. trocar o host. 8180. Alt. Aqui. Aquela senha que a gente criou no... tutorial passado. Usar senha, admin, admin. Aqui eu só vou deletar algumas coisas que eu vou refazer com vocês passo a passo. Certo? Então aqui eu vou deletar os lábios. Legal. Então aqui a gente tá no Helm Master. E agora o próximo passo... é fazer o download... do... do... e configurar o Outfly. Você pode fazer... o download via... linha de comando, como a gente ia fazer aqui. Ou então... indo até a página do Key Cloak... do... do Outfly e baixar nele. Então aqui... é o Outfly, fazendo... fazer o download. e depois do download a gente fazer o unzip do... do... Instalar o adapter. Aqui ó. Fazer o unzip. Quiet Mode. Tá lá. Uma instalação nova do Outfly. Com todas as... as... os pacotes e... e módulos tudo certinho. E agora... o próximo passo... é fazer o download do adapter. você pode vir aqui... por exemplo aqui... no site do Key Cloak. Certo? E... a gente tem os adapts aqui. A gente vai fazer o download do OpenID Connect. E você vai fazer o download aqui. E... vai salvar... na... pasta raiz do Outfly. Porque... dentro desse zip... ele tem alguns módulos... do... Wildfly. Pro Wildfly. Alguns módulos... pro Wildfly do Key Cloak. Que vão precisar estar dentro da pasta Modules. Então quando a gente fazer o unzip... ele já vai colocar tudo dentro do lugar certo. Certo? Então vamos aqui pegar... e fazer... o download... do... adapter... dentro da raiz... do... o... forwardfly. Feito. A gente vai usar... só pra mostrar... dentro do módulos... a gente só tem System Layers Base. Certo? Aqui. A partir do momento que a gente fazer o unzip... do Key Cloak... na pasta raiz... se a gente der aqui... ele vai ter o add-ons... e o add-ons... ele tem todos... os módulos do Key Cloak... que vai ser utilizado... no momento da instalação... e no momento... que a gente for utilizar... ele na nossa aplicação. agora... o próximo passo... é entrar na pasta bin... e executar o comando... pra... fazer algumas alterações... no arquivo de stand-alone... do... do... então... aqui... eboss.eli... a gente vai passar o file... e o nome do file... que a gente vai usar... como a gente tá usando... o oldfly 17... que é posterior ao... ao 10... até o 10... ele não tinha o Elytron... que é um... um subsistente novo de segurança... a partir do 10... do 11 em diante... ele utiliza o Elytron... então a gente precisa passar o Elytron aqui... é o adapter... Elytron... então... esse cara aqui... ele só tem... alguns comandos... pra alterar o stand-alone... e... configurar o... keyclock lá dentro... você poderia fazer manualmente isso... mas ele já oferece... pra você... todo o comando CLI... aqui... tá escrito alguma coisa errada... adapter... Elytron install... acho que é isso... a gente tá indo lá... foi sucesso... tudo... depois se vocês quiserem... dar uma olhada... mais aqui ó... o arquivo é esse daqui... ele faz algumas alterações... no subsisto do Elytron... certo... então é isso que ele faz aí... ele faz algumas alterações... algumas modificações... no arquivo de stand-alone... bom... feito isso... agora... simples... só... iniciar... o... o outfly... como a gente iniciou... o... o keyclock... que é mesmo... comando stand-alone... já subiu... o próximo passo agora... a gente... fazer o download do projeto... que eu coloquei no meu github... que é esse prato aqui ó... o keyclock pox... tem algumas pox que eu já fiz... e o que a gente vai utilizar... é essa pasta aqui... curso Jog Vale... a gente só tem a... o exercício número 3 por enquanto... então a gente vai fazer o clone... desse cara... ou fazer o download do zip... se você quiser... se você tiver o github instalado... aqui eu tô no meu... workspace... aqui é o git clone... tá na mão... fazendo o clone... vamos entrar naquela pasta lá... do curso... vamos lá... aqui a gente tem... o... o mesmo projeto... com segurança... e sem segurança... pra gente poder editar ele... e fazer a alteração... eu falo com vocês... junto aqui no sem segurança... mas... no com segurança... já tem todo o código... feito... você pode usar a IDE... que você quiser... certo? eu tô pegando o costume... de utilizar o... 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 o Visual Studio... então eu vou utilizar o Visual Studio... aqui... ó... legal... o... o projeto aqui... é bem básico... ele tem... um.xml... só com... o BOM do Audifly... do Java 8... com algumas dependências... a dependência do servlet... API 3.1... e a dependência do... Javax WS... do... do... do REST... certo? e... aqui no main... a gente tem... uma classe de POJ de mensagem... que só tem uma string de mensagem... sem segredo nenhum... tem o... resource activator... pra ativar o REST... dentro da aplicação... a partir do... do... do path... da barra em diante... que vai ser... o REST... tudo aí... que vai ser a nossa API... e o resource... o resource... ele tem 3... endpoints... Gets... bem simples... que retornam JSON... um é o público... um é... o security... e o outro... é o admin... o público... qualquer pessoa... poder cessar... o security... apenas... as pessoas... com a role... e o user... e... que estejam cadastrados... no... 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 aqui... perdão... e... o admin... só que a gente vê a carola e admin... que ela estrada dentro do... o... keycloak... bom... bem simples aí... a aplicação é bem... pequena... bem tosqueira... a gente pode aqui... fazer o deploy... pra fazer o deploy... você vai usar o comando... maven... tem esse cara aqui... opa... dando a pasta errada... aqui ó... sem segurança... ele ia fazer o deploy aqui... pra gente... feito ali... vamos aqui então... fazer um... 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 public que é o nosso primeiro opa não, o parque é quente calma olha lá, ele retornou a mensagem pública admin e secured está retornando os três que não era para acontecer, certo? era para ser denomado apenas a pública se você não está fazendo autenticação então, vamos lá a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a propriedade, uma propriedade no PON falando da versão do Kikloak a versão que a gente vai usar é 601 opa 601 Kikloak beleza, fechou e adicional o BOM que são três caras aí que eu vou copiar aqui para vocês então aqui POPT esses três aqui o adapter BOM o teste e o SPI então esses três caras que a gente vai precisar instalar aqui no projeto só isso parte do PON é só isso e a gente vai precisar editar também o WebXML não o WebXML para colocar os Securities Constraints com as regras de de segurança a primeira aqui a gente está fazendo o que? a gente está usando uma Security Constraint que a URL padrão dela é o é a Security então barra Security ele vai ser obrigado a ter um usuário logado passando o token no caso com a URL e a gente tem a próxima que é o Admin que eu vou colar também aqui certo aqui é o Admin barra Admin com a URL e Admin o login config que a gente vai utilizar é o Kikloak esse cara ele tem que estar cadastrado no WebXML quer ver? quer dizer perdão tem que estar cadastrado no Standalone aí ó ele tem aqui esse cara aqui ó com o mecanismo Kikloak ele tá dentro do Security Domain Kikloak Domain então ele tá aqui dentro certo? e quem colocou esse cara aí pra gente foi o aquele comando lá do Adapter então esse cara aqui vai ser um método de autenticação vai ser o Kikloak usando o que tá lá no WebXML e as duas roles que a gente criou que é Aduser e Admin essas Aduser e Admin também vai ter que estar cadastrado lá no Kikloak também certo? bom salvei beleza aqui tá tudo certo a questão por enquanto da aplicação agora a gente precisa ir no painel do Kikloak e criar as roles a gente já tem o role Admin que já vem pro padrão a próxima que a gente vai precisar criar é o User que são as duas que a gente tem lá a gente vai precisar criar um cliente o cliente é a aplicação então cada aplicação sua vai ter um cliente aqui dentro cadastrado pra poder fazer a autenticação vamos chamar aqui de Service JAXRS o padrão é OpenID que é o OpenID ele é ele é executado em cima do padrão ALF2 certo? que ele vai fazer assistimento de token e o Root URL é o URL do nosso projeto localhost dois pontos 8080 barra é service o tipo de acesso é público ele tem um confidential o confidential ele passa um secret junto e o bury only ele vai passar ele não deixa você fazer login ele só deixa você pra o web service ele nunca vai iniciar um login então você nunca vai conseguir fazer um login a partir dele entendeu? você nunca vai conseguir pedir o token a partir dele fazer o login a partir dele ele só vai funcionar se você usar o token de outra aplicação então você tem uma aplicação cliente o cliente bate no token ele te dá o token e volta e esse token é utilizado aqui aqui tá tudo certo é só salvar feito isso a gente precisa colocar o adapter um JSON de adapter com algumas informações dentro da nossa aplicação aqui a gente vê a instalação a gente vai pegar o JSON vai fazer o download desse cara aqui e vai colocar dentro da aplicação que é sem segurança que vai ser com segurança a partir daqui a pouco source main webapp dentro de um webinf você vai colocar o keycloak .json lá dentro salvou o próximo passo é criar um usuário então vou tirar um usuário aqui vou chamar o usuário de Pedro ele tá habilitado salvei as credenciais não é temporário já vou colocar aqui senha teste não, senha mais fácil 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 .json 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 nas roles vamos deixar sem nada vamos ver o que ele traz aqui de informação então ele não tá conseguindo fazer a aplicação bater lá ó tá falando que precisa o cara do login vou tentar bater aqui por aqui ó lá forbidden não funciona o que a gente precisa a gente precisa buscar a chave e aqui tem um comando o que ele faz ele vai dar o export colocar na barra de ambiente uma cara chamada access token vai bater lá no nessa url aqui que busca o token lá dentro do keycloak eu tô passando pra ele aquele usuário que a gente quis criar pedro password que a gente quis criar o tipo de acesso que é password e o nome do cliente que a gente criou que é o service de AXSRS aqui é o jq que é o que a gente precisa instalar pra poder pegar o access token direto esse cara já vai trazer o access token pra gente na teoria vamos ver se deu certo vamos dar um eco aqui pra gente ver se deu certo isso daqui não funcionou algo não deu certo deixa eu ver se tá tudo certo aqui dentro Pedro vamos mudar a senha aqui só pra desencargo de consciência ah tá preciso mudar a senha ainda não vamos tentar ver o que tá acontecendo aqui ah invalid grant a conta tá desabilitada vamos ver se a gente desabilitou mesmo ah aqui ó tava usuário desabilitado eu mudei ali sem querer aí hora veio então aqui e o token tá aqui o token esse número gigante que a gente precisa passar agora a gente vamos tentar passar esse cara pro security o token expira então a gente tem que ser um pouco rápido tudo aqui e ainda tá dando 403 forbidden vamos tentar aqui ver o que aconteceu ah já sei o que aconteceu é que o nosso usuário não tem a role de admin nem de user ou então a role de user já adicionou já salvou vamos tentar lá de novo vamos pegar o token secure e opa agora foi será que o admin vai também não o admin não foi porque ele não tem a role de admin vamos adicionar a role de admin pegar o token pegar o admin e veio o admin então viu como que é interessante foi bem simples fazer a a parte do servidor roadfly do rest pra fazer a segurança depois uma das próximas vídeos eu vou fazer com o quarkus que é uma tecnologia nova uma stack nova de desenvolvimento e tá muito chupeta tá muito facinho fazer a integração e com o spring boot também vamos fazer um exemplo também com o speed boot então você viu que é muito fácil e também é muito fácil lidar com a alteração aqui se você quiser simplesmente tirar uma role aqui o cara não vai poder mais acessar aquele end point quando ele tentar acessar ele já vai estar proibido de acessar aqui certo então é isso aí até a próxima valeu falou todos Tchau.